O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, teve seus bens e contas bancárias bloqueados após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Juscelino Filho é suspeito de desviar dinheiro público na época em que ainda era deputado em um suposto esquema que envolve sua irmã, Luana Rezende, prefeita da cidade de Vitorino Freire, no Maranhão. A Polícia Federal realizou uma operação contra um suposto esquema de desvio de dinheiro público através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. As investigações mostraram indícios de que o ministro Juscelino Filho, do União Brasil, destinava dinheiro de emendas para a cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, onde sua irmã era prefeita. Segundo dados do Portal da Transparência, R$ 13,4 milhões foram enviados por Juscelino Filho para a cidade por meio do orçamento secreto. Os investigadores juntam peças para saber se parte do dinheiro público teria sido usado para asfaltar uma rodovia que leva à fazenda da família do ministro e da prefeita. A ConstruService, empresa responsável pelo asfaltamento, firmou três contratos que, juntos, somam R$ 15 milhões com a Codevasf para a realização de obras em 12 municípios do Maranhão entre os anos de 2019 a 2021. No final da tarde de hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decretou o bloqueio de R$ 835 mil de Juscelino Filho para possibilitar a recuperação de parte dos valores supostamente desviados da Codevasf. Em nota, os advogados do ministro afirmaram que Juscelino Filho trabalha pautado pelo interesse público e atendimento da população. O texto também fala que emendas parlamentares são instrumentos legítimos e democráticos. Após a operação e os indícios de corrupção, Luana Rezende foi afastada da prefeitura de Vitorino Freire. Ela estava em seu segundo mandato à frente da prefeitura da cidade, reduto eleitoral de sua família.